Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro da semana. Tudo aqui compiladinho, para você que não gosta muito de ficar lendo notícias e tal, você se mantém bem informado, se entretém e hoje em águas internacionais. Com gosto de calcário. A água aqui de Roma tem um gosto de calcário terrível. Estamos sem os nossos comentaristas, não tinha orçamento para trazer todo mundo para cá. Portanto, o Giro da Bolsa é assim, baguncinha. Então é isso. Antes de mais nada, quem é o Sardim Raiz já deixou aquele like na confiança do programa, porque você sabe que o programa vai ser bom. Se você não é o Sardim Raiz ainda, segura a sua mãozinha e considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. A gente teve uma semana de muita volatilidade no mercado financeiro com a repercussão da eleição polêmica na Venezuela, a decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos e o dólar voltando a disparar. A gente também vai detalhar o resultado trimestral da WEG Transmissão Paulista, Gerdau, Aurem 3R Petróleo e Ambev. Se você quiser que a gente detalhe nos próximos episódios o resultado de alguma empresa que você acompanha, é só comentar o nome dela aqui, que a gente adiciona ela no próximo programa. A gente também vai conversar um pouco sobre a nova empresa que nasceu da fusão da Arezzo, empresa de calçado extremamente famosa, com o Grupo Soma, que decidiram se fundir. O Grupo Soma já se fundiu algumas vezes com o Erin, com o ByNV, fez a aquisição nesse caso, com a Farm. São diversas empresas juntas ali, tentando criar um grande conglomerado de moda. Ninguém sabe definir muito bem se eles vão mais para o ramo de luxo, porque o ticket dos produtos é um pouco mais alto, então são produtos um pouco mais caros do que a média de mercado brasileira, ou se eles vão decidir fazer algo meio fast fashion para concorrer com a Chain ou com outras empresas aí, com a Zara, etc. Vamos ver. E a gente vai ver também um contraste aí nos balanços das empresas americanas McDonald's, Mastercard, Amazon e Microsoft. Mas antes de falar das empresas, vamos ver o que aconteceu na semana fora da Bolsa. A gente começou a semana aí com a vitória polêmica do Nicolás Maduro para o terceiro mandato como presidente da Venezuela. Polêmica para dizer o mínimo, né? O Nicolás Maduro ganhou ali com 50 e poucos por cento dos votos, mas a TV mostrou que, outro dado, o resultado das eleições, ele dava mais de 120% e pelo menos 12 pessoas morreram nos protestos contra o Maduro e praticamente todos os países do Ocidente viram fraude nas eleições. Os Estados Unidos até declararam a vitória do opositor Edmundo Gonzalez. Aqui no Brasil, a postura foi outra. O PT soltou uma nota dizendo que o processo eleitoral foi pacífico, democrático e soberano. E o Lula deixou claro que vai reconhecer a vitória do Maduro. Tivemos nessa semana a superquarta com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. É que tudo ficou como esperado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve a taxa Selic em 10,50% ao ano. A surpresa foi o Banco Central não dar nenhum sinal de que pode subir os juros na próxima reunião, em setembro. E por que isso foi uma surpresa? Nos Estados Unidos, os juros também foram mantidos como estavam, entre 5,25% e 5,50% ao ano pela oitava vez seguida. E isso é ruim, porque o Brasil precisa do corte de juros lá para ter mais segurança de cortar aqui também, sem ter um problema ali com a inflação. Porque se a gente cortar aqui e eles não cortarem lá, acaba que não vai ficar muito bacana para a gente, não. O nosso país, ele sendo um país em desenvolvimento, como a gente chama, normalmente a gente opera com a taxa de juros um pouco mais alta. Apesar de que a taxa de juros do Brasil já está em um patamar bem alto. Além disso, o risco fiscal do Brasil continua muito alto, com o governo projetando mais rombo nas contas públicas esse ano. E para piorar, a gente teve aumento das tensões no Oriente Médio, depois de dois ataques que mataram os líderes dos grupos extremistas Hezbollah e Hamas. Israel mexeu aí num vespeiro, né? O líder do Hezbollah e o Irã prometeram aí uma retaliação violenta. E mais guerra significa mais inflação e mais problemas com combustíveis e mais problemas com tudo isso. E com tudo isso acontecendo, os juros futuros subiram de novo e o mercado está projetando uma alta inevitável da Selic, talvez já em setembro. O problema é que hoje os títulos de renda fixa, como o Tesouro Prefixado, estão pagando mais de 12% ao ano. Não é saudável os juros ficarem muito acima da Selic. Ou seja, nesse caso em que os riscos estão mais altos e o juros já está precificado para cima, o movimento mais natural é a alta da Selic. Infelizmente, porque isso aqui sufoca muito o nosso varejo, que já está bem combalido, isso aqui sufoca demais a economia brasileira que não está aguentando a taxa de juros nesse patamar. Para segurar a inflação, ok, mas a gente precisa pensar em alguma alternativa para conseguir mexer com isso. Várias empresas já em recuperação judicial, a taxa de juros está bem complicada no patamar que está agora, tá gente? Então a gente espera aí que a gente consiga alguma solução para isso e precisa ser uma solução de curto prazo, porque realmente está muito difícil para o mercado. Outro efeito da escalada da guerra no Oriente Médio e do risco fiscal no Brasil foi a alta do dólar, que chegou a bater R$5,75 nessa semana. Quem também ajudou foi o Japão, que subiu os juros para 0,25% depois de oito anos de juros negativos. Isso aí causa uma migração do capital para lá, principalmente de países menos seguros, como é o caso do Brasil. Então quando a taxa de juros de países considerados mais seguros aumenta, a pessoa que pensaria em deixar o dinheiro aqui por conta de uma taxa de juros maior e tal, ela reflete, pô, o risco Brasil às vezes não compensa essa taxa de juros que o Brasil está pagando. Então as notícias realmente não estão muito boas para a gente não. E nos Estados Unidos saíram vários dados econômicos preocupantes nessa semana. A atividade industrial teve o pior desempenho do ano, os pedidos de seguro desemprego dispararam e o payroll, um dos indicadores mais importantes do mundo, veio abaixo do esperado, com a criação de 114 mil empregos formais em julho, bem abaixo dos 180 mil projetados pelos analistas. Sinceramente, e é absurdo falar isso, mas por um lado, isso indica um desaquecimento da economia e ajuda o Federal Reserve a cortar os juros na próxima reunião em setembro. Ah, mas que coisa absurda. Então quando a gente tem menos dinheiro circulando na economia, considera-se mais estável em alguns cenários do que mais dinheiro circulando na economia e mais geração de emprego? Em alguns cenários, sim, quando a gente está tendo uma pressão inflacionária, sim. Não que isso seja uma boa notícia em si, que diminui a produção também, é um problema, mas você tem ali mais argumentos para cortar a taxa de juros para estimular a economia a funcionar. Lembrando também que os bancos colocam muito dinheiro na economia também, então a coisa é meio mista, não dá para travar que só isso resolve o problema. Mas por outro lado, isso também aumenta o risco de uma recessão econômica nos Estados Unidos, e isso fez o índice do medo, o VIX, disparar mais de 40% nessa sexta-feira, você consegue ver aqui? Então aí, vixi, 39,31% de alta na semana, 23,39%. Os índices aqui agora no Brasil, o Ibovespa abriu a semana em 127.492 pontos e fechou em 125.854,09 pontos, 1,29% de queda na semana. O dólar terminou a semana com alta de novo, R$5,72, 1,34% de alta, muito ruim, o dólar subindo loucamente. E no cenário aqui das empresas da Bolsa, continua a temporada de balanços do segundo trimestre de 2024 e a gente já começa com ela, WEG. WEG 3, a fabricante de motores elétricos e de diversos outros produtos e tecnologias nas áreas de automação industrial e energia elétrica, soltou mais um balanço trimestral aí, impressionante. A gente dá uma olhada aqui nos indicadores em bilhões, lembrando, sua acionista da WEG, desde criancinha, pode voltar aos vídeos aí e conferir. Desde quando falavam que a WEG estava cara, quando eu criei o canal aqui, já falava uns 5 anos atrás, e eu já tinha WEG na minha carteira há muito tempo, então vale a pena ver os vídeos de WEG lá com o pessoal que achava ela cara. Receita líquida, do segundo trimestre de 2024, R$9,3 bilhões, R$13,5% de crescimento, custo dos produtos vendidos R$6,1 bilhões, subiu, obviamente, R$13,5%, não é um número considerado positivo, o custo dos produtos aumentaram. Despesas gerais administrativas R$1 bilhão, então R$18,5% de alta, também subiu a despesa. EBITDA, R$2,1 bilhões, R$15,7% de alta, esse sim, um número muito bom para a gente. Margem EBITDA, R$22,9%, 0,9 pontos percentuais de alta. Lucro líquido de R$1,44 bilhão, R$5,4% de alta no lucro líquido no último trimestre. Impressionante, impressionante. Um dos destaques do bom faturamento da WEG foi a venda de equipamentos para o segmento de GTD, geração, transmissão e distribuição de energia. A demanda por esses produtos aumentou tanto no Brasil quanto no exterior. E com isso, a WEG conseguiu manter um crescimento consistente e gradual da receita, consegue conferir aqui. Desde sempre, a WEG vem apresentando números cada vez mais sólidos. No trimestre passado, eu tinha tido uma alta pequena comparada ao primeiro trimestre de 2003, mas agora ela termina de crescer e, principalmente, uma maior participação da receita no mercado externo. Então, o dólar nas alturas, obviamente, impactou nisso aqui também. O Royce, retorno sobre capital investido, que já era muito bom, subiu mais 3 pontos na base anual, passando de 34,4% para 37,4%. No segundo trimestre, a WEG também investiu R$528 milhões em pesquisa e desenvolvimento. O Fischer chega e comemora. E mais R$391 milhões em CAPEX, capital expenditure, o dinheiro gasto para a melhoria de máquinas e equipamentos e melhorando a capacidade produtiva. R$6,98% de alta nas ações da WEG, a WEG SA, a R$49,82. Uma empresa realmente maravilhosa. E é o seguinte, você que está aí, às vezes, pensando, Raul, eu acompanho aqui as notícias, mas muitas vezes eu tenho dificuldade de entender esses termos, não sei se estou investindo certo, parece que a minha carteira não está andando, mesmo com notícias positivas para várias empresas, ou não sei diversificar internacionalmente, então tem um risco, Brasil, minha carteira está toda exposta aqui, ou está exposta em poucas coisas lá fora, não sei muito bem o que eu estou fazendo. Se você quer uma ajuda com a sua carteira, se você quer compreender melhor o que a gente pode fazer, tem dois cenários aqui onde eu consigo te ajudar. Acima de pelo menos R$4 mil por mês, eu vou te dizer o seguinte, vai ao vp.com.br e clica no botão Faça a sua análise de perfil aqui. Raul, além disso, não estou precisando dessa ajuda e tal, mas eu tenho um patrimônio legal, estou investindo rápido, ou já tenho, por exemplo, meio milhão de reais investidos. Além do treinamento, para eu entender ali o que está sendo feito na minha carteira, eu queria ajuda de algum profissional também. Eu posso ter essa ajuda? Pode. Então tem esse botão aqui que é o Faça a análise de perfil, se você só investe, mas aqui ainda está no início da sua carteira e tal, pode clicar nesse botão. E aqui, depois que você terminar de preencher, você vai ser chamado no WhatsApp. O que você vai fazer? Se você já é essa pessoa que tem ali mais de meio milhão de reais investido, vai avisar, além do treinamento, eu também gostaria de uma consultoria especializada. O treinamento é importante para você entender o que o consultor está fazendo, mas você pode avisar que você gostaria de uma consultoria especializada. Se você passou desse patrimônio aí, ah, eu tenho 300 mil, mas invisto muito. Beleza também, tá? Mas um patrimônio muito pequenininho, não dá para ter consultoria especializada, porque não vai compensar para você. Agora, passou desse cenário, pode avisar que você quer o treinamento para entender o que o consultor vai falar com você e também quer a consultoria, que a gente te ajuda a organizar a sua carteira, definir isso. Inclusive, se você tem um patrimônio maior, a gente ajuda até a economizar impostos e várias outras coisas. Se é um patrimônio menor, vai lá na UVP, que eu vou te ensinar a diversificar tudo, você mesmo vai fazer o gerenciamento da sua carteira e vai crescer legal, tá? E aí, quando você tiver um patrimônio ainda maior, a gente te oferece esse segundo plano ali, que é muito mais robusto para quem realmente precisa de uma ajuda mais especializada, além do treinamento. Mas é sempre bom fazer o treinamento para todos os níveis de patrimônio, por quê? Porque você tem que entender o que o consultor está falando com você, tá bom? Então, só pedir o encaminhamento que a gente te ajuda. E aqui, a gente vem para a ISACETEP, TRPL4, a empresa especializada na transmissão de energia, a famosa transmissão paulista, trouxe um resultado trimestral dentro das expectativas. Você compara aqui. Então, a receita aqui está em bilhões, você vai ler o número, você vai sentir uma dificuldadezinha. Vamos lá. 1 bilhão e 112 milhões, 25% de crescimento na receita líquida. Custos e despesas, 201 milhões, 13% de aumento no custo de despesas. EBITDA, 891 milhões, aumento de 30%. Margem EBITDA, 80%, 3 pontos percentuais de crescimento. O lucro líquido foi de quê? 425 milhões de reais, 63% de crescimento. Aí você vai considerar o quê? Por que não foi um resultado muito acima das expectativas? O crescimento da receita foi ofuscado pelos custos e despesas operacionais e pela alta de 117% nas despesas financeiras. O pagamento de juros é muito alto. O endividamento aumentou quase 20%, foi para 9,3 bilhões de reais. Mas isso também significa que a ISACETEP está fazendo novos investimentos em linhas de transmissão que vão gerar receita e lucro nos próximos trimestres. Até porque, quando a gente fala de transmissão de energia, a gente é um puro filezinho. Quem gera ali tem muito trabalho, quem distribui tem trabalho pra caramba. Tem cavote, tem tudo quanto é coisa. E quem transmite é simplesmente um fio ligado. É basicamente isso, sério. Ah, Raul, claro que tem uma operação e tal. Sim, mas é muito simples essa operação e não gera grande sobressalto, não gera susto. E aí, também do lado positivo, a empresa começou a operar duas novas linhas de transmissão entre abril e junho. Um destaque aí pra linha de Três Lagoas, que vai do Mato Grosso do Sul a São Paulo, que entrou em operação um ano antes da previsão da Anel. A transmissão paulista nesse sentido é muito eficiente. Então a companhia aí fechou o trimestre com um retorno sobre patrimônio, ROE de 26%, 9 pontos percentuais acima do registrado na base anual. R$24,56 foi o fechamento, com 0,53% de queda. Aqui nas rapidinhas, e o que é uma rapidinha? Vamos ver o que vocês comentaram aqui no último vídeo, ver se tem alguma, porque hoje eu tô desprovido dos meus companheiros aqui, né? Pra poder colaborar com isso. Rapidinhas, as notícias da semana que merecem uma rapidinha relevância. Uma rapidinha é aquela coisa boa de se fazer, foi o Cauê Nastácio. Quando você tá nas Olimpíadas para representar o seu país. Tá cheio de fãs na entrada, ou até o 5 estrelas de graça. Nada melhor pra se fazer do que um rapidinha. Expectativa, né? E a realidade, uma caixa de papelão. Rapidinha, cachaça, limão e açúcar. Rapidinha foi a auditoria que fizeram na América, mas não acharam nada. Rapidinha é aquela notícia que você não liga muito de primeira, mas quando você olha as suas ações, vê aquela queda rapidinha no valor das cotas. Uma rapidinha é a luta do bambam, velho que usa o popó. Rapidinha é a reação do mercado às merdas faladas pelo presidente. Rapidinha foi o que eu fiz na casa do Raul, disse Wesley Nogueira. O que que é isso? O Adilson Lima falou, rapidinha é igual colocar dinheiro no jogo do tigrinho. Quando você coloca, já foi. Bons comentários aí, deixa aqui o seu comentário pra rapidinha da semana que vem. Então a rapidinha não é nada disso, o pessoal não compreende nada, tá achando que isso aqui é cabaré. Rapidinha é uma notícia que não é nem irrelevante pra ficar fora do programa, mas nem relevante o suficiente pra ganhar um destaque aqui também no programa, desenvolver aí, etc. Então a siderúrgica Gertal, GGBR4, teve uma queda de 9% na receita e lucrou 945 milhões no segundo trimestre, 56% abaixo do registrado no mesmo período de 2023. O cenário negativo para a indústria global do aço, com custos mais altos, excesso de oferta e queda nos preços, contribuiu para o resultado negativo e reduziu as margens da empresa. Apesar disso, a Gerdal e a metalúrgica Gerdal, GAU4, vão pagar dividendos. Daqui a pouco a gente vai mostrar os valores aí e anunciaram também o novo programa de recompra de ações. Gerdal a R$17,33 com 4,68% de alta. Metalúrgica Gerdal, 3,50% de queda a R$10,19. A companhia elétrica Aurem, Aure3, trouxe um resultado fraco no segundo trimestre. Primeiro, depois da notícia que vai incorporar as ações da AES Brasil, a AES B3, a empresa apresentou um EBITDA abaixo do esperado, um lucro de R$91 milhões, com queda de 50% na comparação a Naama. Apesar dos bons números do segmento de comercialização de energia e da entrada em operação de duas novas usinas solares, Aurem teve queda de receita em contratos de hidrelétricas e aumento das despesas financeiras. 2,16% de queda a R$11,79. A 3R Petróleo, RRRP3, reverteu um lucro líquido de R$79 milhões e teve prejuízo de R$363 milhões entre abril e junho. Mesmo com a receita três vezes maior, somando R$2,5 bilhões e um custo de extração de petróleo menor, o lifting cost aí, a petroleira perdeu R$1,1 bilhão, com resultado financeiro, por causa da chamada marcação a mercado e dos juros em títulos de dívidas expostos ao dólar. Então R$26,64, com 2,94% de alta a 3R Petróleo. A Ambev, a BF3, lucrou R$5,6 bilhões no segundo trimestre, com queda de 5,6% na base anual. A fabricante de bebidas teve uma alta de 6% na receita e apresentou um bom resultado operacional. Mas o lucro acabou afetado pelo aumento do imposto de renda, que foi de quase R$1 bilhão depois de o governo endurecer as regras relacionadas à dedução de crédito do ICMS. Essa mudança é definitiva e vai afetar para sempre agora os resultados da Ambev, pelo menos até a legislação mudar. Então a Ambev 3 a R$11,87, com 0,34% de alta. Podemos esperar também uma mudança quando o imposto do pecado começar a ser colocado em prática. Depois de concluir a combinação de negócios, as novas ações da Arezzo, antiga RZZ3 e do Grupo Soma, começaram a ser negociadas na Bolsa. A Asas, Asa 3, estreou na Bolsa na quinta-feira, valendo R$10,4 bilhões. Tudo isso por, aqui, vamos combinar, gente, vaidade. Podia ter mantido um dos tickers aí. A Arezzo era o ticker mais conhecido do Grupo Soma, era uma holding, custava manter esse nome. A nova empresa nasce com mais de 2 mil lojas, 34 marcas e uma receita de R$12 bilhões. Aqui você consegue conferir, marcas do Grupo Soma e marcas também do Grupo Arezzo, que agora estão juntas. Mas assim, só para a gente não deixar de fora aqui, Ering Farm e Animale e INV, que eu já falei no começo, Maria Filó, Cris Barros, Ering Kids, Ering Intimates, Ering Sports, Animale Ouro, Off Premium. Alguns aqui vai ter que combinar, não vai fazer muito sentido manter tudo. Então o Arezzo fechou a R$50,35, com 2,15% de alta. O Tesouro Direto registrou em junho o número recorde de aplicações nos títulos públicos. Foram R$760 mil operações, somando R$5,7 bilhões. Lógico, com essa taxa de juros, os títulos com prazos mais curtos, entre 1 e 5 anos, foram os mais buscados, com destaque para o Tesouro IPCA+, que respondeu por 40% das vendas. IPCA+, 6. Lá, lá, lá. Com a ajudinha do governo, devem ser lançadas ainda nesse ano as primeiras letras de crédito de desenvolvimento. As LCDs são títulos de renda fixa parecidos com CDBs, mas emitidos pelos bancos regionais de desenvolvimento e pelo BNDES, com a vantagem da isenção do imposto de renda e do governo seu, o cara pra quem você tá emprestando dinheiro. Se der errado, eles imprimem dinheiro. É o auge do não capitalismo e nós estamos juntos, vamos pegar isso aí, nós vamos investir pra caramba. Não tem problema, né? Taxa de juros garantida, tudo certo. Então agora se conspere aqui um resumão dos resultados com que a gente deixou fora. Se quiser destaque, pô, comenta. Se vocês não comentam, a gente não sabe o que é importante pra vocês. AES Brasil, CCR, Cielo, Cupaza, Eco Rodovia, Zenalto, EZTEC, Grupos SBF, Iranique, Kepper Weber, Marco Polo, Tim Vivo. Ah, Raul, quero que comente detalhadamente esse resultado. Comenta o nome da empresa. E no cenário aqui dos dividendos, a gente tem Gerdau e Metalúrgica Gerdau que pagaram dividendos, além de outras empresas. Você tá curiosa com a câmera, né? Tem uma pessoa aqui curiosa com a câmera, dá oi pras pessoas. Aí. E aqui no cenário internacional, nos destaques das bolsas americanas, a gente faz um paralelo interessante entre o resultado trimestral das empresas tradicionais e das chamadas Big Techs, gigantes de tecnologia. De um lado, a gente tem o balanço do McDonald's, o MCD, e da Mastercard, MA. A rede de cartões de crédito trouxe um resultado acima do esperado no segundo trimestre, com 11% de alta no volume de pagamentos e um lucro 15% maior na base anual, somando 3,3 bilhões de dólares. Em breve vou lucrar mais ainda porque o cartão da UVP está sendo emitido pela Mastercard. Salva de palmas aí pra Mastercard, empresa aqui, colaboradora da UVP. Tamo junto, Mastercard aqui é nóis. Podia só ter feito um cartão mais bonito, mas nem sempre é possível. O McDonald's faturou um pouco menos que o esperado e lucrou 2 bilhões de dólares, com queda de 12% na comparação ano a ano. Mas o mercado ficou animado com a nova estratégia que começa na semana que vem. Pra aumentar as vendas e contornar problemas com a inflação, a rede vai oferecer nos Estados Unidos um combo de apenas 5 dólares com sanduíche, nuggets, batata frita e refrigerante. Já vem também, se você consumir pelo menos uma vez por dia ou duas, já vem com um infarto em, no mínimo, 15 anos aí. No máximo, você consegue estender um pouco mais, mas no mínimo 15 aninhos você leva pra chegar nesse infarto com alimentação da gente. Mentira, eu não consigo garantir. Acho que leva dois meses. O McDonald's aí fechou com 6,92% de alta, 276 dólares, 6,900. Eu invisto e consumo, quero deixar bem claro. E Mastercard, 462 dólares e 2 centos, 5,29% de alta. Mas prefiro mesmo, é um hamburgão de rua, de Goiânia, tal do Pit Dog. Pesquisa no Google, você não vai entender o que é isso, porque você é de São Paulo, do Rio, sei lá o quê. De onde você é? Comenta aí. Não, a sua cidade tem algo equivalente ao Pit Dog? Não vem que ser gaúcho, falar, mas tem um X-coração. X-coração não é Pit Dog. Presta atenção nas coisas que você anda falando. Agora, do lado negativo, as empresas de tecnologia vêm sofrendo nessas últimas semanas. Parte disso porque o mercado está abrindo o olho pra bolha das IAs. A Amazon, a Amazon, faturou menos do que o esperado no segundo trimestre. R$ 148 bilhões de dólares. E foi menos, né? Pocô. Com um crescimento fraco das vendas online. Apesar disso, os segmentos de armazenamento na nuvem e de publicidade subiram 20% e o lucro dobrou pra R$ 13,5 bilhões. Mesmo assim, o mercado esperava mais, tanto na receita quanto no lucro. E as ações acabaram caindo forte depois do resultado. A Amazon com queda, então, de 8,64% a R$ 167,90. E a Microsoft, MSFT, seguiu o mesmo caminho depois de divulgar um faturamento de R$ 64 bilhões e um lucro de R$ 22 bilhões, acima das expectativas aí. Mas a receita abaixa do esperado no segmento de nuvem e o medo de que a empresa entregue menos do que o previsto com a inteligência artificial, também derrubaram as ações, que incluiu 36% de queda a R$ 408,49. A Microsoft sempre sobrevive, né, gente? A fabricante de processadores e placas de computadora Intel e MTC também entregou menos do que o esperado no segundo trimestre, disse que vai cortar empregos e suspender os dividendos, o que causou um estrago na bolsa. R$ 31,63% de queda nas ações da Intel a R$ 21,48. Foi o maior mergulho que a gente viu recente aí. E para manter as tradições desse programa sensacional, creptomoedas e bitcoin. A gente fecha o giro com a cotação do bitcoin, que valia na sexta-feira à noite, R$ 62.243,10, 8,80% de queda. E a gente teve também o Ether, moeda da rede Ethereum, valendo R$ 3.007,6. E, não sei vocês, mas eu, né, que tô aqui, tem aqui uma pessoa me esperando pra jantar, uma dama já de vestido vermelho. Então, um beijo pra vocês. Eu tenho mais o que fazer, né? Fiquem aí com esse giro da bolsa. Eu nunca abandonei vocês em todos esses anos. Se não der like nessa porcaria e ficar reclamando de audiozinho, toda vez que eu viajar eu vou parar de fazer o vídeo. Porque eu faço, faça chuva, faça sol. E ainda vem casca de ferida aqui me reclamar. Beijo pra sempre. Obrigado.